Fala galera, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal e hoje eu vou trazer para vocês aqui o nosso modo carreira, nosso modo carreira está de volta, está de volta, mais firme e forte como nunca e hoje eu vou trazer para vocês aqui o primeiro episódio do nosso modo carreira e como vocês puderam ver aí na thumbnail vai ser com o Real Madrid, beleza? Fiquei pensando bastante em qual time, demorei até para decidir, mas fiquei pensando vai para o Real Madrid, cara, vai passar por uma reestruturação de elenco, vai mudar tudo e acho que vai ser bem legal a gente tentar fazer isso também, beleza? Então vamos lá, vamos selecionar aqui o restante, dispensa, dispensa comentários, os campos, Santiago Bernabéu, o valor do clube a história do Real Madrid todo mundo já conhece, se você não conhece, eu não sei se você realmente gosta de futebol, cara porque o Real Madrid é mais conhecido do que a moeda de um real, né? Então vamos selecionar o Real Madrid aqui e eu já vou mudar a parada aqui, já venho Vou deixar a moeda em euros, 5 minutos, lendário, competições habilitadas, obviamente Bora para o modo carreira com o Real Madrid Esse modo carreira eu vou fazer diferente, eu vou começar recusando aqui o convite de torneio de pré-temporada, beleza? Então vamos lá, mano, vamos trocar ideia aqui, vamos conhecer aqui o elenco Temos aqui o Vinícius Júnior aqui pela ponta esquerda, o Benzema no meio, o Asensio lá na ponta direita Tony Cross e Modric no meio campo, Casemiro como volante, Marcelo na lateral, Sérgio Ramos e Varane ali fazendo a dupla de zaga E Carvajal na lateral direita Temos também ali no gol o curto A Rapaziada, é o seguinte, o Benzema vai sair, beleza? Eu não curto o futebol do Benzema, eu não gosto de jogar com ele, tá? Então o Benzema vai sair O Asensio, cara, e o Vinícius Júnior vão ficar, tá? Modric também vai sair, eu quero trocar o Modric Que eu não estou conseguindo nem selecioná-lo Quero trocar o Modric Tony Cross fica, Casemiro fica Marcelo provavelmente sai, é porque ele começa a perder bastante over Sérgio Ramos está querendo sair, Sérgio Ramos e Varane estão querendo sair na vida real O Carvajal também vai sair, beleza? Quem eu não vou me livrar aqui, ó, da lateral direita Vai ser o Odroziola, né? Tem o Odroziola aqui, né? Tem, ó, o Odroziola vai ficar porque ele é novo, tá? Então temos também, ó, o Lucas Vasquez vai continuar aqui na reserva, provavelmente O Mariano Dias, não faço questão, provavelmente saia O Brahim pode sair O Isco eu acredito que eu vou deixar O Navas pode ir embora também O Valverde e o Fernandes Fernandes acho que pode ficar o Valverde também Eu quero, ó, o Bale também vai sair O Bale também está aqui, o Bale também vai sair, beleza? Eu quero saber de vocês Quem que a gente traz aqui Para essa reformulação de elenco do Real Madrid, tá? Eu quero saber nomes e posições Então vamos colocar alguém no lugar do Benzema Boa, centroavante e tal Vamos colocar alguém no lugar do Modric No lugar do Modric, coloca tal Mas vamos dar uma variada Vamos colocar A gente tem jogadores experientes no elenco Vamos contratar jogadores mais novos Mas também vamos contratar Como o Real Madrid é um elenco poderoso É um elenco de grana Vamos contratar jogadores da bufunfa Jogadores que valem bastante aí no mercado também Jogadores famosos e tal Vamos fazer um negócio legal Vamos deixar o time top Vamos deixar o time top Ver se a gente consegue levar o Real Madrid De volta ao topo Aonde ele estava pertencendo E agora tá... Pertence ainda Mas vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados Na situação do Real Madrid, beleza? Então é isso daí, cara Eu queria mostrar mais para vocês aqui no episódio de hoje Quem é o time Como estão os jogadores Quem sai e quem fica Então vamos lá novamente Que o Benzema vai sair O Modric vai sair O Sérgio Ramos e o Varane O Varane eu gostaria muito que ele ficasse Gostaria muito O Sérgio Ramos e Marcelo pode ser que saiam Carvajal também Mariano Dias Keylor Navas E o Bale Esses eu não faço questão Eu quero que saiam Para a gente levantar mais grana aí E contratar mais jogadores Lembrando também Que o Hazard já vai Provavelmente, né? Provavelmente Vai ser anunciado logo após a final Da UEFA Europa League Então eu quero trazer o Eden Hazard O Militão, a gente O Militão é o único Até o momento que já está contratado Que já é certeza Já foi anunciado Então o Militão eu vou contratá-lo Nessa, de repente A gente pode realmente Vender aí o Sérgio Ramos Que está querendo sair do clube na vida real E colocar o Militão no lugar dele Beleza? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários também Maravilha? Então é o seguinte A gente tem aqui um olheiro Em deslocamento lá para a França E outro para a Itália Beleza? Temos um aqui Já observando lá O Militão E aqui a gente tem A rapaziada fazendo a observação local Rapaziada Então mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou Se liga aqui Nas instruções E eu vou querer colocar Rápido Produtivo Beleza Jogadores em contrato São dois A única coisa Que eu vou mudar aqui A única coisa Que eu vou mudar aqui É a idade Rapaziada Vou colocar aqui Entre 19 e 27 anos Porque eu quero um cara no auge Um atacante E eu quero aqui também Pronto para jogar Rápido Produtivo E a nível de seleção Beleza? Então eu vou procurar Um cracaço Para colocar lá no lugar Do carinho Benzema Tá bom? Vamos colocar aqui O primeiro treino também Do técnico Marshall Aqui no comando do Real Madrid Eu quero que vocês me deem Opções Eu vou mostrar para vocês aqui Vocês sabem já Quem que a gente vai vender Eu quero que vocês Falem para mim aqui Quem que vocês acham Que sobem mais de over Por exemplo aqui O Vinícius Júnior Eu vou colocar ele para treinar Temos aqui também O Ascensio Também sobe bem 22 anos Também vai ficar no time E quem mais Quem mais que a gente coloca Para treinar aqui Rapaziada O Lorente O Lorente Sobe legal também 23 aninhos O Ceballos Eu quero saber De vocês aí também Quem que vocês acham Que a gente deve pegar firme Para treinar Quem que vocês acham Eu falo Mano Treina tal fulano aí Que o cara é monstro Marshall Treina ele Que o cara é monstrão demais Beleza? Então deixa aí Nos comentários Opa Coloquei cara errado aqui O Carvajal Não O Carvajal Tá no auge Já Vou colocar o Drosiola Aqui Beleza? Deixa aí nos comentários Também Maravilha? Vamos fazer Vamos fazer Esse modo carreira O nosso melhor E o nosso modo carreira Para a gente jogar Junto aqui Tá bom? Mais uma coisa também Eu queria muito Que vocês deixassem Nos comentários Também Um jeito De encurtarmos Um pouco O modo carreira Para não chegar lá 20 episódios Porque vocês estão ligados 5 primeiros episódios Dá aquelas views boas Depois vai baixando Depois volta a janela Sobe de novo Depois sai da janela Baixa de novo E fica nessa Então me dá uma ideia aí Me dá uma sugestão Fala Marshall Faz assim ó Que a gente vai manter ali Beleza? Quero saber O que você gosta de ver Aqui no modo carreira Tá bom? Então é isso daí Rapaziada Hoje era só Para mostrar para vocês Com qual time Que eu vou fazer Quero mostrar Queria mostrar para vocês Também Quais jogadores Vão sair E quero a opinião De vocês Para quais jogadores Vão chegar Beleza? Vou mostrar aqui Antes de finalizar o vídeo Que eu já estava esquecendo Que eu já coloquei Aqui na janela De transferência Foram aqui ó O Militão O Neymar O Hazard E o Griezmann O Militão A gente já sabe Que já fechou Com o Real Madrid O Neymar O Hazard E o Griezmann Ainda são especulação O Neymar É muito especulação Beleza? Todo mundo especula O Hazard Todo mundo sabe Que parece Que está tudo certo Que terminando A Europa League Ele já vai ser anunciado Então é um cara Que eu também Já quero trazer E o Griezmann Recentemente Falou que vai deixar Ali o Atlético de Madrid Então possivelmente É uma boa opção Mas eu não sei Não sei Ninguém sabe Na verdade Se ele vai vir Para o Real Madrid Ou não Então deixem opções Quem que eu coloco Aqui nessa lista De transferências Beleza? Grande abraço Para você que assistiu Aqui até o finalzinho Espero muito Que você tenha gostado Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Se está chegando agora Venha acompanhar O Modo Carreira Com o Real Madrid Grande abraço Tchau 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 Tchau